O capítulo é o capítulo de número 20, o versículo também é o versículo de número 20 mas é somente uma parte do versículo, então a mensagem na verdade está fundamentada na parte B do versículo e eu gostaria de destacar esse texto, até se você, por acaso, ou se você já encontrou muito bem a parte B, para quem não sabe, nós subdividimos o versículo quando é muito longo a partir de uma pontuação, pode ser o ponto final, pode ser o ponto virgo, ponto e vírgula ou dois pontos, quando ele tem uma pontuação que requer um tempo um pouco mais prolongado na leitura então nós vamos ficar apenas com a parte B e como o versículo não é tão longo assim, não é tão grande assim, eu gostaria de convidar você para ler junto comigo aí você poderá dizer, bom, mas a minha versão é diferente, não tem problema então, leia a sua versão, vamos ler todos juntos a partir que ela diz, alegrar-se portanto os discípulos ao ver o Senhor ok, contrasta essa parte aí, esse trecho João 20, verso 20, parte B João 20, versículo 20, a segunda parte do texto ok, vamos ler todos juntos alegrar-se portanto os discípulos ao ver o Senhor agora só os irmãos alegrar-se portanto os discípulos ao ver o Senhor eu quero ler esse mesmo texto na versão da nova tradução da linguagem de hoje que diz assim, eles ficaram muito alegres ao ver o Senhor queridos irmãos e irmãs eu quero chamar a sua atenção para você se atentar para algumas coisas muito importantes por exemplo numa caminhada como a nossa a caminhada de fé que nós estamos vivendo nós temos como lema cuidar e ser cuidado ou seja, cuidar uns dos outros e é justamente essa proposta do estilo de vida vivido pelos grupos de crescimento no nosso caso em muitas igrejas, centros e outras grupos familiares e por aí vai mas eu gostaria de trazer aqui aos irmãos minha experiência particular e pessoal nesta mensagem, nesta reflexão também por esses dias em que estive hospitalizado e eu posso dizer aqui com todas as letras que em nenhum momento eu temi ainda que o diagnóstico não tenha sido tão assim favorável ainda que em primeiro momento tudo apontava e os três primeiros especialistas sendo o angiologista o gasto e a médica doutora não me lembro o nome dela doutora em imagens apontavam para uma possibilidade de câncer no aparelho digestivo mas o diagnóstico inicial era uma coisinha boa uma coisa pequena era a trombose na jugular era a derrame no coração derrame no pulmão água na frio do pulmão perna visível pancreatite e de primeiro grau perna e não sucente e suspeita de câncer no aparelho digestivo só isso eu gosto de dizer que eu sou egoísta pela jornada interna porque eu sou egoísta eu estou tudo uma vez sozinho só para mim mas queridos, aqui estou pela graça de Deus então nesses dias que eu estive hospitalizado eu poderia me assustar por algum diagnóstico eu sei que a minha família se abateu um pouco a Jorra ficou um cara apavorada com a situação Paulinho sentiu bastante a Miriam também Paulinho sofreu um pouco mais não tem aquele amadurecimento para administrar essa situação e o motivo da enfermidade é sério como de fato ele estou aqui com as tromboses e esse procedimento, esse tratamento durará uns seis meses pelo menos e há muitas restrições há muita orientação médica nesse sentido coisas que eu não devo fazer não devo acusar portanto eu estou assim retornando as atividades aos poucos mas eu observei que nesse período irmãos, eu pude desfrutar dos cuidados da igreja dos cuidados dos irmãos dos cuidados da família da igreja do Senhor Jesus Cristo dos cuidados dos colegas pastores do presbitério mas dos pastores da nossa igreja da IPD Central que muito me auxiliaram vieram aqui deram apoio ministraram a palavra ministraram a ceia dos irmãos e irmãs nas intensas orações é o nosso favor a igreja se desperdou para isso eu sei que a igreja está se reunindo em oração e louvado seja Deus por isso foram, como eu disse aqui também há pouco foram muitas expressões de ânimo, de fortalecimento de carinho nas mais diversas mensagens pessoas que me visitaram que vieram de outros lugares Santos da Belva Ivaí Loutrina Rio Preto enfim eu não posso aqui começar a mencionar nomes do contrário eu vou pecar contra alguém porque a minha mente já não ajuda muita coisa e a gente pode acabar omitindo esse ok eu não quero cometer esse delírio assim como o carinho que eu recebi essa semana por parte desse ídolo da nossa irmã e até o presente momento nós temos recebido portanto, filhos, eu sou muito grato a Deus por essa experiência mas sou grato a Deus pela vida dos irmãos sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês porque realmente eu tenho usado vocês como verdadeiros anjos na minha vida e por isso nós chegamos até aqui chegamos aqui pela graça de Deus na verdade isso sim chegamos aqui pela graça de Deus e nós desejamos refletir sobre o fato de que Jesus está aqui e eu senti isso o tempo todo eu me lembro que o culto que nós celebramos aqui o culto especial foi dia 20 de maio e naquele dia eu comecei a passar mal desde então naquela semana eu já fui internado e em todo momento em nenhum momento eu me angustiei me abati me prevejei mas Deus me usou no sentido de a partir desse histórico fazer muitas amizades enfermeiros médicos colegas de quarto e temos mantido contato com algumas dessas pessoas inclusive nesta noite um enfermeiro que cuidou de mim chamada Vanessa estava na igreja da presidência central ela mandou uma mensagem dizendo eu quero o interesse da igreja e quero lá fazer uma visite como ela mora em Marigã eu pedi para ela em Marigã e deu os horários de culto eu entrei em contato com o pastor Eliseu e falei recebe aqui e eu ia ter ela também procurasse o pastor Eliseu então nada é por acaso queridos irmãos porque Jesus está aqui e quando nós temos essa certeza de que Jesus está aqui conosco nós não precisamos temer nada nós não podemos temer porque o maior é o que está em nós do que o que está no mundo não precisamos temer as ameaças nós não precisamos temer os inimigos nós não precisamos temer a escassez não precisamos temer a enfermidade os sinais de morte e quando eu me refiro os sinais de morte são vistos nossos pessimistas quando o médico faz o exame e olha para você e diz olha isso aqui seu caso é crítico ou você não tem mais gente nós não precisamos temer absolutamente nada nenhuma diversidade nenhum sinais de morte nem mesmo a própria morte porque eu vou dizer o apóstolo Paulo quem o separará do amor de Cristo nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Cristo porque a alegria e confiança mesmo na maior adversidade não importa quando você tem comunhão com o Senhor Jesus Cristo na igreja no grupo de oração na semana no grupo de crescimento enfim você tem comunhão com os seus irmãos comunhão com a meditação da palavra quando você tem comunhão por meio da oração então queridos você encontra alegria e confiança como nós o ministério de Valor também ministrou bem cantou cantos alegres cantos festivos por isso este é o tema da mensagem aqui nesta noite o tema da mensagem eu sempre tenho hábito espero que você não tenha perdido o hábito de anotar é justamente isso há alegria e confiança há alegria e confiança há de haver não é há de artigo definido não há existe alegria existe confiança Jesus está conosco e aonde Jesus Cristo está é céu para mim aonde Jesus Cristo está há alegria há sem sombra de dúvida confiança ele mesmo nos fez essa promessa dito a palavra de Deus eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos céus queridos a presença de Jesus ela traz fogo no coração a presença de Jesus traz bênção para a família traz provisão para a mesa a presença de Cristo ela é vitalizadora ela é fortalecedora ligado a presença de Jesus Cristo é animadora ela é confortadora por isso nós não nos abatemos nem mesmo num reino de enfermidade a presença de Cristo é isso ela levanta o abatido depois da sua ressurreição o Senhor Jesus Cristo apareceu por 11 vezes a mais de 500 irmãos e antes de acender aos céus ele se manifesta para esses irmãos em uma dessas aparições ele foi se encontrar com seus discípulos e eu gostaria de destacar isso dos 10 dos discípulos que lá estavam todos os 10 se fizeram presentes naquela reunião na qual Jesus Cristo se manifesta na qual Jesus Cristo se apresenta mas amados lá não estava no México quantas vezes nós deixamos de participar da comunhão numa reunião seja de oração seja de grupo de crescimento seja na reunião num culto noturno e deixamos de desfrutar das bênçãos do Senhor então ela estava lá e aqui eu quero chamar a sua atenção para um fato importante porque há aqui um contraste nos sentimentos daqueles que estavam presentes e daqueles que não se encontravam naquele momento irmãos observem agora meus queridos irmãos e irmãs o contraste mítico e claro nos sentimentos dos discípulos de Cristo que estavam presentes e do que não se encontrava naquele momento em primeiro lugar eu quero destacar a presença aquele que se fez presente naquele culto aonde Jesus Cristo se manifesta e a presença dos discípulos reunidos quando Jesus se coloca no meio deles e diz faça de convosco faz a diferença não é irmão A ou B não é o pastor não é o presbítero mas é Jesus Cristo quando está presente no nosso meio é que faz a grande diferença porque apesar de estarem em portas trancadas diz a palavra de Deus por meio dos judeus ao perceberem Jesus eles alegrados sobremaneira ah meus queridos o temor dá lugar a coragem a tristeza dá lugar a alegria e aqui nos mostra porque eles sabiam e tinham ouvido as palavras do mestre e que as palavras do mestre estavam se cumprindo e naquele momento Jesus fez uma séria afirmação dizendo eu estou com você todos os dias até o fim dos tempos isso você pode conferir em Mateus capítulo 28 verso 20 e esse encontro então queridos esse encontro maravilhoso Jesus com seus discípulos os discípulos aguardavam eles estavam ali e aí então esse encontro memorável traz uma certa confiança no coração daqueles que por três anos caminharam ali lado a lado com Jesus lado a lado com o mestre pois os últimos acontecimentos que eles tinham vivido que tinham trazido inquietação tinham trazido insegurança tinham trazido incerteza desconfiança e eu quero dizer que assim também acontece conosco acontece comigo e acontece com você ou será que não nós estamos sujeitos a isso nós temos uma caminhada com Jesus toda uma caminhada de fé nós temos um caminho a trilhar mas muitas vezes nós somos só a paz nós somos assaltados pela inquietação as inquietações da vida as vicissitudes da vida nós somos assaltados pela incerteza pela nossa própria incredulidade e de repente alguns acontecimentos aparam nossa fé e nossa confiança de que Jesus está sempre conosco sempre em nossas vidas e que desverga os seus propósitos para nós conforme nós buscamos a sua presença de orduro a sua influência sobre a nossa vida o seu mover a sua ação sobre nós não podemos querer lançar mão de toda essa experiência de toda essa caminhada cristã seja por qual motivo força da minha insegurança será que a insegurança pode lançar a nossa comunhão do mestre fora será que a incerteza pode fazer isso será que a desconfiança pode fazer isso queridos nos grupos nas reuniões dos grupos de oração como já disse nas reuniões de grupo de crescimento nossa igreja tem se reunido muitas vezes nós podemos ter a convicção de que o nosso Senhor Jesus Cristo está presente porque o próprio Senhor diz onde houver dois ou três reunidos em meu nome aí estarei estou eu no meio deles e quando nós experimentamos isso com os nossos irmãos a nossa fé maximizada ela é aumentada assim como a alegria e a confiança se instala no nosso coração e então os nossos corações se enchem de júbilo e mesmo na tripulação mesmo com leite de enfermidade seja no hospital ou seja em casa nós não nos abateremos pois sabemos que o Senhor está conosco nós podemos nos alegrar a confiança de Jesus que sempre tem um propósito extraordinário para as nossas vidas nós nunca devemos perder a oportunidade de estarmos reunidos buscando a presença do Senhor estar presente queridos traz alegria estar presente em oração em comunhão traz confiança mas também nós nunca devemos perder a oportunidade de compartilhar com os outros aqueles que estão à nossa volta e são muitos os transeúntes muitos os sofrerões muitos os moribundos que precisam ouvir sobre nossa fé e nós podemos perder a oportunidade de compartilhar com os outros a nossa fé a nossa esperança do Senhor Jesus aquele que enche o nosso coração de alegria de confiança mas meus queridos nós destacamos o sentimento que que baia no coração daqueles discípulos que estavam presentes mas o contraste dos sentimentos dos discípulos de Cristo pode ser também percebido na vida daquilo que não estava presente naquele momento portanto o segundo ponto da nossa mensagem é justamente a ausência de que lado você está? está com os dez discípulos presentes às ministrações presentes na reunião ou está aliado a Tomé ausente nos trabalhos que eles a ausência trouxe incredulidade por parte de Tomé que desconfiou do relato dos seus irmãos quando ele veio encontrou-se com os seus irmãos e os irmãos alegres confiantes olha nós vimos do Nesp e aí então naquele instante Tomé mesmo desconfia dos seus irmãos e diz ah você vai desculpar mas eu não consigo acreditar eu se eu não ver aliás o Tomé era esquisito o Tomé não acreditava o problema dele não era dos seus irmãos não o problema dele era do ele mesmo se eu fosse de dificuldade porque ele não acreditava não acreditava nem nos olhos dele se eu não mas se eu não tocar ele precisava tocar se eu não tocar as feridas se eu não colocar a mão ao lado dele de forma nenhuma eu crerei então o problema de Tomé não era dos seus irmãos o problema era do ele era um problema sério Tomé não era capaz de acreditar nem eles em seus próprios olhos de ir a acreditar nos irmãos e foi de fato o que aconteceu precisou tocar meus queridos quando nós estamos ausentes nos cultos nos grupos de oração nos grupos de crescimento na comunhão na igreja nas confraternizações nós podemos perder a experiência da visitação extraordinária e maravilhosa do Senhor é certo de que todas as vezes que nos reunimos em nome de Jesus ele está presente porque ou de dois ou de três estão juntos em teu nome eu estou ali com eles Mateus 18 verso 20 quantas vezes nós perdemos a oportunidade a oportunidade de experimentar a nossa presença de Jesus porque estamos ausentes simplesmente porque estamos ausentes as vezes por qualquer motivo deixamos de frequentar o grupo as reuniões dos grupos de oração as celas ou grupos de crescimento pode ser até que muitos deixem de participar de uma dessas reuniões porque o pastor não estará presente queridos não importa se o pastor está lá ou não estará se o presbítero está lá ou não estará o importante é que Jesus Cristo está lá no meio deles Jesus está entre nós se você tivesse certeza que Jesus está lá você irá porque você não irá querer perder essa bênção e o amor de Deus nos diz não deixemos de cobregarmos como é costume de alguns antes façamos as admoestações e tanto mais como verdes que o dia se aproxima Hebreus 10 25 tem isso um grande problema de não estarmos presentes quando Jesus se manifesta é ouvirmos o relato do que aconteceu e agimos como Tomé agiu duvidosos desconfiou no testemunho dos irmãos a ausência traz isso para os nossos corações ela manifesta esse tipo de sentimento nocivo a desconfiança a incredulidade a incerteza eu gostaria de finalizar dizendo que uma semana depois enquanto os discípulos estavam novamente reunidos a portas trancadas e agora sim finalmente Tomé estava presente a escuro agora sim Tomé estava lá também e Jesus colocou o seu bem deles e depois de uma saudação maravilhosa dirigiu ele se dirigiu ao reticente desconfiado do discípulo dizendo veja as minhas mãos põe os dedos seus dedos nelas e sinta a mão põe aqui do meu lado para para te cuidar creia queridos isso está em João capítulo 20 verso 27 de acordo com a nova tradição da linguagem de hoje e a declaração de Tomé foi uma das mais maravilhosas mais maravilhosas até do que o próprio Pedro quando confessou o Senhor Jesus porque a declaração de Tomé que agora estava presente ela diz o seguinte meu Deus meu Senhor e Deus meu ele confessa que o Senhor Jesus agora é o seu Deus é o seu Senhor e que declaração de fé que confissão de fé maravilhosa a diferença queridos da primeira e da segunda declaração foi estar presente quando o Senhor nos visitou você pode ter uma experiência profunda com o Senhor você pode ter uma experiência marcante na sua vida para nunca mais você esquecer se você estiver presente porque o Senhor está presente amém eu pude sentir essa maravilha na minha vida mesmo ausente mas eu confesso que domingo não é domingo para mim como eu tinha expectativa de estar aqui quando não venha a igreja parece que domingo não existe no meu calendário e na minha semana quanto mais envolvido que vocês tiveram a comunhão com Jesus por meio de uma vida contemplativa através da leitura da meditação da palavra através das orações da presença constante aos cultos aos reuniões de oração aos treinamentos ao grupo de crescimento às atividades semanais da igreja mais intensamente você perceberá a presença de Cristo com você essa presença maravilhosa te fortalecerá em todos os momentos e circunstâncias queridos ainda que eu tenha refletido meditado quando estava em casa fazendo a minha vida contemplativa ali quando os irmãos estavam aqui eu senti falta da comunhão com os irmãos faz diferença e meus amados quando você se faz presente você sentirá que o Senhor está te fortalecendo em todos os momentos nas adversidades nos momentos alérgicos nos momentos tristes nos desafios da sua vida e não importa quaisquer circunstâncias onde Cristo está presente há alegria e confiança amém é isso que eu quero que você coloque no seu coração faz diferença a presença de Cristo você está aqui porque Cristo está aqui não é pequeno nós temos nós temos prazer na sua presença como eu disse eu me alegrei com a presença não só desses amados mas esses irmãos porque eu sei a luta tem parte desses irmãos mas estou feliz pela vida de cada um poder ficar onde vocês e passar quanto a de vocês mas a pessoa mais importante e mais triste é Jesus que está aqui conosco e é Ele que nos fortalece é Ele que nos amém que Deus abençoe a sua vida e o seu coração em nome de Jesus amém Amém Amém